Ai, ai, essa Clarice, ela acha que eu falo bosta somente em live? Quando eu falo bosta, 24 horas por dia! É que, Rafa, era uma bosta que você falaria muito no meio de uma live, e não assim, sabe? Não, é uma maneira abrindo a live, abrindo a live. Exato, exato, por isso que, nossa, eu achei que eu tinha, enfim, boa tarde a todos. É, boa tarde a todos! Dê boa tarde a todos também, e Oxo Arashi! Alô, chat, como vocês estão? Espero que bem. Ah, eu também espero que bem. Espero que não tenha lava na cozinha de vocês. Ai, para, Oxo, as pessoas! Inclusive, inclusive, as pessoas, muito obrigado, Leandro Lambertini, pelos 12 meses. Muito obrigado, nossa. A sequência dos 12 meses, muito obrigado pelo seu Prime. Muito obrigado, Tadeu Siqueira, pelos 18 meses, um abraço, seu gostoso, muito obrigado. E obrigado, Jimenor, também pelo seu Prime. Eu vejo o Rafa do Prime. Ah, Jimenor. Ah, Jimenor. E obrigado, O Alienista, lindo livro. Obrigado. Oi, para você também. O que o Rafa disse? Ele disse que te ama. Ele. E obrigado, VCRP, 18, pelo Prime Game, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, vocês são muito lindos. Obrigado por esperar a live começar a vida do Prime. Vocês são muito gostosos. Eu estou tentando botar uma roupinha bonita aqui. Ó, alguém convida o Rafa aí para o negócio aqui. Eu vou chamar de novo. O jogador é Rafael Kina, está convidado. Queria dizer que atualizou o aplicativo do Twitch, ele está muito ruim. Não dá para ler quase nada de mensagem agora. Dá para ler, tipo, duas mensagens. Somente agora que está escrito aqui, Hype Train. O aplicativo da Twitch? É, para o celular. Ah, entendi. Eu já agradeci o VCRP? Obrigado, VCRP. Eu acho que já agradeci. Mas obrigado novamente. Menos o de menor. É, o de menor é menos o de menor, gente. Espero muito que o de menor não seja realmente o de menor. Ou pode, eu acho, né? O que é? Não, mas as coisas que a gente fala aqui... Ah, não. É que depende do quanto de menor ele é, né? 16 anos já pode ouvir. É de menor, mas já pode ouvir. 16 anos já pode ouvir besteira. É, é. As coisas que a gente fala aqui, eu não recomendo nem para quem é de maior. Não, isso é ok. Isso tudo bem, é até verdade, gente. De fato. De fato. Ah, e Clarice, o André tinha que jogar hoje. Eu chamei ele, vamos ver. Mas, né, vamos ver. Vamos ver o que vem por aí, dá para saber ainda. Ele tinha que jogar hoje, Clarice, porque, olha, eu estou de vela. Ai, ai, ai. Entendeu, Clarice? Entendi. Entendeu, Clarice? Eu achei que ficou feio o traje, mas vou... Ficou, ficou mesmo. Ah, eu tenho... Se eu deixar sem calça. Se eu deixar sem calça. Sem calça, estava legal. Só uma vela, assim, estava legal. Eu gostei. Você não tem a parte de baixo da vela? Não. Está na loja, só a parte de cima. Agora, para mim, aleatória, sabe? Uhum. Pessoal, se eu não transmitir o State of Play hoje, é um plano. É um plano. Se vão, ninguém sabe, mas eles querem. É. Exato. E que, às vezes, não é poder. É. Então... Tipo, a gente queria transmitir as três coisas. Graças a Deus, a gente não transmitiu o evento Sonic, né? Vocês viram isso? O quê? O evento Sonic foi agora. Né, babá? E o grande chance do evento Sonic para comemorar os 35 anos aí da franquia, sei lá o que, foi um novo Sonic para 2022. Só isso. Sem nome, sem nada. Novo Sonic em 2022. É, essa parte eu não tinha visto. Que tristeza. Como é que vão fazer um Sonic Light Novel, assim? É que assim, com todo respeito, fã do Sonic... Ai, não, não merece. É sofrimento demais, sabe? Merece, merece, merece. Teve o Sonic Color. Já tinha vazado, né? Também. Sonic Ragnarok. Eu gostava muito dos jogos do Sonic contra o Mario nas Olimpíadas. É, mano, não teria mais Olimpíadas? Imagina o jogo. Mentira, teve o jogo de Tóquio, não teve? Teve, não sei. Não sei. Teve, gente, o jogo de Tóquio? Cara, eu estou muito mal acostumado. Eu apertei L3 para correr aqui. Caralho. Por causa do jogo de queimada. Que a gente está jogando bastante. Inclusive, Clarice. Você devia jogar. Já pensou em jogar o Nota City? Assim, tem para PC essa merda? Sim, tem. E até para Switch. E crossplay com todas as plataformas. É, e crossplay com todas as plataformas. Quanto custa essa bodega aí? Essa bagaça. Está de graça no Game Pass, por isso que a gente está jogando. Ah, eu não tenho Game Pass. Na verdade, ele está de graça em todas as plataformas por 10 dias. Para todo mundo testar e jogar. E aí, depois... Por 10 dias eu posso jogar, então. Olha, é só me chamar. Vem na Plus. Eles estão dando de graça na PSN, eu acho. Eu acho que não, hein? Gente, eu não tenho Game Pass. Eu não tenho PSN, não tenho porra nenhuma. Clarice. É, ué. Clarice, você... Você consegue assinar, não consegue o Game Pass por um real? Já que você nunca assinou? Ah, ela consegue por três meses, né? Ela paga um real. Ah, ok. Melhor do que nada, já. Nossa, eu vou perder muito feio. Falando em Game Pass e o Caramba 4, obrigado a todo mundo que fez o do Hype Train. Muito obrigado. Obrigado. Mas, gente, olha o que chegou aqui em casa hoje. Descreve aí para quem não está podendo ver, tipo, eu. É um... É um dildo que dá para compartilhar. Isso. Nossa, perdi. Chegou. O dildo foi forte demais para... Ah, não, Clarice. Ai, Deus. Chegou o João Visto. Uma caixa. Exato. Pô, caixa é meu favorito. Adoro caixas. Tinha que iria mostrar mais Jujuts repetido. Não, mas chegou o Jujuts Kaisen em zero. Aqui, mas chegou um só. Chegou zero? Porra. É. Um só? Porra, rapazinho. É. É absurdo, né? É. Então, chegou um Xbox Series X. Eba. Liguei, instalei primeiro. Experiência de unboxing incrível. Maravilhoso. Instalei, blá, blá, blá. Primeiro jogo, já comecei a jogar, Clarice. Banjo Kazooie. Do Nintendo 64. Jujuts. 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 Pega o console de última geração. Gráficos incríveis. É. Não. E depois vou jogar o quê? Fable 2, de Xbox 360. Nossa, tô muito triste que eu não consegui passar. Ah, e você gosta dessa fase aqui ainda, né? Gosto. Ai, mas... Nossa, tudo bem, Clarice. Porque eu fui bem bosta, que agora eu vou perder. A gente vai ficar junto. Na tristeza. Isso. Eu fiquei vendo o Rafa jogando um pouquinho o Banjo. E é muito legalzinho, né? O jogo. Nossa, é muito legal, Clarice. É muito bom, Banjo Kazooie. Eu nunca tinha jogado. Eu joguei um pouco emulador. E, tipo, no meu PC, que não rodava bem emulador de Nintendo 64. Eu acho muito engraçado. Que nem o Rafa falou, todo mundo se xinga lá. Ninguém fala normal. É, não. Todo mundo... O... A Kazooie e o... E o Toperinho, eles vivem se xingando o tempo todo. É terrível. Caralho. Nossa, eu fui parar muito longe. É, é bem engraçado a Toperinho falando. Ô, seu pássaro imundo, quer que eu te ensine a tirar ovos? É o... Ai, caramba. Nossa, meu Deus do céu, eu vou perder. É... A... A irmã do... Do Banjo... Fica se você chamando a Grutilda de Fat Witch. Uma bruxa gorda, milarga, que ela sequestrou ela. É muito bom. Sim. O Yoshi tá muito baixo. Ah, ele tem mais ou menos 1,60, gente. Nossa, sou o Gen. Eu não sei. Deixa eu aumentar um pouco o Yoshi aqui. Obrigado. Dito isso, vocês que pediram, tá? Caraca, olha só. Olha só, mandaram aqui agora, Rafa. O Sou o Gen mandou aqui agora. Oi, Rafa. Hoje eu sonhei que era o Homem-Aranha e tava entregando pizza no Jogabil Casa. O que isso significa? Ô, Clarice, eu sonhei... Ahn... Assim, antes de eu conhecer o André, antes de eu... Eu sonhei que eu perdi a carteira do André. Vocês lembram disso? Que eu perdi a não, né? Eu lembro dessa história. Que, na verdade, um... Acho que era um gnomo roubava a carteira dele. E eu tentava falar pra ele que não, André, um gnomo roubou a sua carteira dele. Ele não acreditava em mim. Era terrível. É, eu sonhei hoje... Posso culpá-lo? Não, mas é. Não, assim, ele devia acreditar em mim, né? Que o gnomo... Mas eu sonhei hoje que eu estava mandando nudes pra um ouvinte de jogabilidade. Que eu não vou falar o nome. Nossa, você manda nudes pra mim, meu amor. Ah, gatinho. Pra você não é sonho, né? Pra você é realidade, né? Bob, você sabe, né? Que se você falar, Rafa, me manda uma nude, o Rafa manda. Rafa, me manda um ouvinte seu. Você me manda uma vez. Mas não... Deixa você me mandar um ouvinte seu. Não, a gente manda junto. É... Brincando de espada. Eu tô falando sério, eu não tô brincando. Nossa, mas não. Aqui, agora fica aqui, Rafa. A gente, assim, a gente pode se considerar amigos, né? Pelo menos uns três anos, né? De dormir pra cá, assim. Porra, você é... Eu sou muito feliz de ter sua amizade e tudo mais. Eu tenho uma enorme consideração por você. Mas como é que tu tem a pachorra de colocar meu arroba e bar na mesma frase? Me explica. Eu coloquei bar? Pouco, anúncios de Sony. Bar. Não! Mas é... Não, mas esse bar é outro tipo de bar, gente. Não, é tudo bar, Rafa. Não! É tudo bar, bem. É tudo bar. Não! Bob. Deixa eu... Nunca antes tão desrespeitado na minha vida, Clarice. Você não tem noção. Boa tarde, velho. Boa tarde. Boa tarde, velho. Não, seu alienígena arrombado. Ele não jogou mano, filho da puta. Passou primeiro que eu. Ai, meu Deus. Que vídeo incrível. Pera aí. Nossa! Ufa! Consegui pular aqui. Boa, boa. Eu vou bem. Eu vou mandar esse vídeo aqui no memes. Pera aí. Meu Deus. Esse é o melhor vídeo da Fora do Paneta Terra. Eu dei RP pra quem me segue e quiser ver o vídeo. As manzinhas do Among Us é muito boa, né? Ai, meu Deus. Que vídeo perfeita. Ô, Yoshi. Esqueci de botar a roupa do Sonic. Porra. Porra. Eu tô com a roupa do Sonic em homenagem ao aniversário dele. Vou botar. Ah. Botar a bunda do Sonic é cabeça de vela. Né? Que feliz aniversário. Ok, cara. Esse acabou de passar o dos melhores vídeos da internet. Esse é o melhor vídeo da internet, hein? Tá lá. Tá lá. Tá no... O, 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 o Eduardo... É tão bonita, Rafa. Obrigado. O, 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 o Eduardo vacinou? Ou eles estavam brincando porque o nome dele é velho? Ah, talvez. Aí, Filipe Alves, que... Você falou de almoçar e aí isso me lembrou. Você conseguiu resolver aquele problema que você tava tendo na cozinha, Bob? Eu não queria falar disso na live porque, sei lá... É, não, não, não! É, é o Bob. O Filipe Alves que acabou de falar que está almoçando. É, não... Nossa, o Yoshi não tem a menor noção, né? Coitado, ele só, né... Assim, eu vou falar mega por alto, assim. Não. Tive uma prestaçãozinha na cozinha e eu tive de limpar, é isso. É isso. Pronto, nossa, foi, foi, como é que fala... Comedido. Isso. Comedido, é. Comedido. Ah, o que eu queria dizer antes é que hoje eu almocei o Konomiak e tava muito gostoso. Olha! Olha! Cagaram na... Porra! Cagaram na... Ai! De barra! Quando deu umas três horas, que aí eu considero que passou oficialmente o horário do almoço, aí eu comento aqui, entendeu? Pronto. Inclusive, nesse momento eu tô almoçando, gente. Criou cliffhanger. Você tá almoçando o que, Bob? Acompanhe na live um feijão, arroz e um nugget. Vamos também, vamos também. Nugget é tipo uma unidade de nuggets. Nugget é... Ah, então não é nuggets aí. É nuggets, é um nugget. Não, não. Não, o nugget é o da turma da Mônica. É. Ah, mas assim, assim, é, né, tipo... É, não, isso aí que o Bob está comendo é um empanado de frango. Sim, assim, seria... Obrigado, Diego! A gente vai ter que começar a entrar em debates filosóficos aqui. Porque, por exemplo, se eu tomo a melancia grandona, ela muda de nome por causa disso? Claro, ué! É, I love you, no... É melancia de Diego, pô. Obrigado, Diego, pelo seu Prime! Tô tentando falar. Obrigado, Diego! Oh, no, 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 no... E sinto muito, assim, sinto muito. Se for de Sonic, é triste. É verdade. Imagina a pessoa que criou expectativa alguma pra essa loja. Oh, oh, oh! Olha que legal, gente! Essa fase zero gravidade? É, e vai ter uma pessoa que começou fora ali, coitado. O Banana Batida. Banana Batida. Ainda bem que eu falei, gente, não animal de teta quadrada. Crendo, gente. Calma, calma. Calma, calma. É, gente do céu. Vocês são muito, muito grosso, assim. Oxe. Oxe. Você se vacinou mesmo, velho do Naf? Ele falou que sim, se vacinou ontem. Caralho. Onde o velho do Naf mora? Inveja. Uruguai. Eu queria ficar feliz por você, velho do Naf. Se não me engano, ele mora no Rio. Você é velho de verdade, velho do Naf? Ele tem, sei lá, 35 anos. É, não, ele falou que ele... É porque ele tinha feito bariátrica. Ele era obeso e fez bariátrica. Mas talvez suporta. Não, não, mas eu acho que ele se vacinou porque ele é profissional da saúde, gente. Ele é psicólogo. Tem estudante de psicologia. Não, mas assim, eu tenho um amigo que ele também vai tentar se vacinar e, tipo, ele ia tentar se vacinar por obesidade, mas tem outros fatores que ele pode se vacinar também. E ele mora no Rio também, né? Gi poderia se vacinar. Porque, tipo assim, ela tem... Obesidade. Não, ela tem problema na varrola mitral. Mental? Mitral. É, tipo, um problema no coração. Morri, gente. Ela tem arritmia e esse negócio. Sei, não. Ela não consegue jogar Guitar Hero, então. Rafa, deixa o Bob falar, por favor. Por que ela não poderia jogar Guitar Hero? Por que ela tem arritmia? Por que ela tem arritmia? É, ai, morri. Caralho, Bob. Então, olha, mereceu, 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 mereceu. Obrigado, LeClay, obrigado, LeClay, obrigado, LeClay, obrigado, LeClay, obrigado, Sobribe. Mereceu. Enfim. Só que o problema é que os negócios, esse problema que ela tem, não conta no eletrocardiograma, e aí ela tinha que fazer uns outros exames pra constar, e são muito caros, nesses outros exames. Aí, tipo, não rola, por exemplo. Ah, que droga, que droga. Porque, tipo, o que ela tem, o compromisso que ela tinha, era na infância, e essa doença, ela pode, tipo, com o tempo, o organismo, tipo, pode curar, sei lá, tipo, não é uma doença que pode durar a vida toda, blá, blá, blá. Bob, olha, vocês podem sair, tá? Eu tô vendo que vocês estão assistindo, eu já tô pronta aqui, vocês podem sair, tá? Ah, eu tô na tela de resultado aqui. É, já acabou, já. É, mas que droga, Bob. Porque ela pode vacinar, mas assim, ela não tem como provar que pode vacinar. O calor delle... O caro, eu tô comendo, deixa eu terminar de comer? É. Vamos embora. O caro, eu quero muito vacinar também, eu tô tentando. O casco, você vacinou pela diabetes, sabe? Aí já tá vacinando 18 anos já, com comorbidade, porque aqui em Recife já tá já. Aqui, no meu bairro ainda não. A minha irmã tá perto de vacinar porque ela tá grávida. E aí, lá onde ela mora, acabaram de gravidar... Gravidar. Acabaram de vacinar as grávidas com comorbidade. E aí, tá chegando as grávidas sem comorbidade. Elas tão chegando, né? Tipo, em peso. Uma equipe, uma grande equipe de grávidas sem comorbidade. Ah, e a segunda dose do meu pai tá pra agosto. Ai, eu quero tanto me vacinar. Só pra você levar a cita, mas levar pra onde, Cásico? Eu fiz o cadastro. É, mas eu já fiz o cadastro na prefeitura. Pelo site, né? Gente! Mas tem que chegar na sua idade. É... Não, eu não sei. Porque, tipo assim, aqui foi assim. Nossa, o... As pessoas com comorbidade até 50 e poucos anos. E aí, depois liberou. Qualquer pessoa comorbidade... Ó, o Eduardo falou que ele chegou no... É, ele falou que chegou no posto, falou. Fiz bariátrica, mostrou a carteirinha, vacinaram ele. Tinham só duas pessoas na frente. Caralho, como assim, gente? E que parê, né? Que tá sobrando vacina? Porque no Brasil não tem vacina não, nessa caralha. A minha mãe... Era um lugar superior, Rafa. É... A minha mãe falou pra mim tentar ir hoje, no final da tarde, lá no... Num posto, né? Porque às vezes tá sobrando a vacina e precisa dar no dia, sabe? Uhum, uhum. É, assim... Eu acho uma boa ideia. Você fazer isso. É. Ser bem sincera. Eu vou tentar hoje, vamos ver, né? Rapaziada, que tem um evento hoje, não? Mas eu não posso não participar, sabe? Eu acho que me vacinar é mais importante, Bob. Hum. Sim, mas eu não sabia o nível de compromisso que você tinha com... Com o evento aí, senhor. Não sei se puder. Se fosse da Nintendo anunciando o Switch Pro... Filhos da puta, eu troquei de balança pra subir aqui. Você viu que talvez tenha hoje? Sim. Anúncio do Switch Pro? Pessoal falando, rumores. Reza uns rumores, sim. Mas sabe pra você, Bob, que o Rafa já comprou. Antes mesmo ia anunciar. Ai, meu Deus, que sujo. É, João Santos. Obrigado. Olá, Guilherme. Boa tarde. Quem anunciou? Como é que você sabe? É, era o que o pessoal tá falando do rumor, gente. Eu escolhi acreditar. As notícias, elas vêm pra mim e eu falo, é verdade. Tá ferro. Gente, Silvio Santos, na verdade, é dois anão de terno. Obrigado, Pedro. Contanto que você, Yoshi, tenha mais de 5 mil seguidores no Twitter e venha outra pessoa falar, olha, pode ser mesmo, eu escuro acreditar. Ô, gente, vocês viram, entrando em assuntos polêmicos aqui. Vocês viram que o brasileiro resolveu todo mundo se conscientizar e parar de comer carne? Viva o veganismo? É, Rafa, vocês viram uma boa polêmica, hein? Esse é polêmico, hein? É, boa, boa, boa. Eu queria. Não fale com isso. Eu queria ter a licença de cair no burro com burro gay, velho. Eu também, eu também. Era pra ser um direito. Eu queria 5 minutos de trocação de soco. Trocação, não. Eu queria só socar, não queria trocar soco, não. Eu não quero apanhar, não, sabe? É, 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 é. Tipo assim, a sua renda familiar é menor que, sei lá... Menor que um salário mínimo por pessoa, pronto, você tem o direito de espancar qualquer um na rua. Pelo menos uma grande senhora, qualquer pessoa mesmo, pra mais que você tem o direito. Caralho. Bem, acho que nem apanharam, não é verdade? Não, mas a gente tem que pegar. Qualquer pessoa que receba mais de 50 salários mínimos... Ah, mais de 50... Uma vez por mês, ele tem que apanhar. Durante 24 horas, é depois pra ele. Entendeu? Você pode cometer crimes com ele. Entendi, pode ser também isso. É, velho, o Paulo Gabarca falou a verdade. Não pode criticar o rico, gente, senão ele vota no Bolsonaro. Para! Olha! Uh, caralho! Ó, o Slime Climb novo que eu morro na primeira, cuidado. É, eu não sou... Ah, Nautilus! Obrigada! Oi, gente do Nautilus! Obrigado! Filheiro do Nautilets. Nautilets. Aposto que eles estavam assistindo o Sonic. Não sabe se é o Lucas... Ah, eu não tive aí. Ele tava mesmo. Lucas, se quiser jogar aquele Jackbox com a gente, a gente tava só esperando o Bob terminar de almoçar. É! Se for o Lucas. Se for o Lucas. Se for o Lucas. É o... Era o Lucas, eu acho. Ah, não. Ai, não. Ai, não. Quase que eu caí. Meu Deus do céu. Se for o Lucas. Hum... Essa fase é muito difícil. Era lá... Ai, caralho! Fudeu! Ai, meu Deus. 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 Eu acho que eu ia trabalhar. Jesus falou. Ah, não. Trabalhar. Eu quase morri aqui agora. Foi difícil. Foi tempo. Ai, fudeu! Ai, meu Deus. Que medo. Ai, meu Deus. Agora se eu cair, já era. 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 Puta que pariu. Eu nunca passei nessa parte. Eu não sei o que fazer. Nossa senhora, eu morri. Eu não sei como eu morri. Onde é que eu caí? Pra ter morrido. Acho que a lama... Quase... Acho que a lama subiu. Eu tava naquela... Não, eu acho que eu caí pra fora da parte da gravidade. E aí a lama tava coisando. Ai! Meu Deus. Quase que eu morri. Eu morri assim. Eu morri assim. Eu morri assim. Não, eu morri... Eu vacilo. Não, 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 não. Não. Morreu. Eu morri ainda. Ah, ok. Tô pensando aqui. Como tem alguma possibilidade de eu voltar? Meu Deus, que fase caótica. Caralho, essa fase... Ela é o Slime Climb! Caralho! Mas o Slime Climb não era grande assim. Caralho, Rafa! Não, ela é muito mais difícil que o Slime Climb. Ela é. Não, ela é muito mais difícil que o Slime Climb. Mas tipo, puta que pariu. Caralho! Nossa Senhora! Essa... Essa fase aqui é a fase mais difícil do jogo. É, o Dark Souls do Fall Guys. É. Não, isso é... Ai! Ai! Pelo amor de Jesus Cristo! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Caralho, esse foi teste pra cardíaco. Teste pra cardíaco. Meu Deus! Essa fase é muito louca! Rafa, por que a SEGA odeia a gente? Ai! A SEGA não odeia o pessoal, não. Gente, quanto menor a expectativa de vocês, mais felizes vocês saem. Pra tudo, né? Pra a vida inteira. É, mas... Pra tudo, mas principalmente pra Sonic, né? Sim, é, é, é. Gente, a SEGA, ela não faz jogo ruim porque ela odeia a galera. Ela faz jogo ruim porque é o Sonic, os jogos do Sonic tem que ser ruim. Não, não, não. Ela faz jogo ruim porque ela é incompetente, né? Eu até entenderia esse argumento, Yoshi. Se não existisse Sonic & Leashed, o melhor jogo de Sonic. Nem é, ó, mas tudo bem. O que discordar tá errado. Vixe! Tiranos do Sonic. A SEGA tem um jogo bom. Que pariu, tá chovendo! Ah, não! Ah, não! Velho, é impossível ficar com raiva da gata. Esse é o Fall Guys de verdade. Quando a gatinha faz assim, né? Fica com a barriguinha pra cima, com as patinhas tortinhas, assim, é... É fofo demais. Fala que o melhor de fazer um Sonic bom é ser do time do Yakuza. Não, gente! Sonic estilo Yakuza seria bom, hein? É, mano! O Yakuza é bom não pelo gameplay, gente. O gameplay do Yakuza é... Não é espetacular, sabe? E Sonic é puro gameplay. Não tem... O jogo do Sonic tem que ser jogo de corrida, gente. Não, não acho. Tipo skate, essas coisas. Eita, que isso? Skate é muito bom. Gente, o que que é isso? São os botões frenéticos, Rafa. Nunca vi essa fase. Nunca vi essa fase. Aperta o botão que acende, papapapá. Que loucura essa fase! O que que é isso? É uma das fases novas? Que a gente vai marcar pontos e derrotar seu rival? Não! Hã? Essa é X1. Tem que apertar os botões lá. Aperta o botão, aperta o botão, é. Ah, tem que pular lá no meio. Tem que apertar o botão do meio. Ah... Ganhou. Oi? Não, não sei. O Rafa tá perdendo? Eu tô confuso. Eu não tô entendendo o que que é pra fazer. Ah, tem os botões amarelos, tem os botões amarelos. E aí? Ah... Tem que apertar os botões amarelos, é só isso, Rafa. Não, mas eu tô perdendo. É que você não apertou nem o amarelo. Você não apertou nem o amarelo. Ali, ali, ali. Ai, puta que pariu, esse cara é muito bom. Ah, vai, Rafa. Ele já jogou esse jogo. Ah! Vai, Rafa, vai. Boa. Aí, um ponto. Caraca, o povo tá... Uai, é porque eu realmente... Caralho, que faz maluca! Vou compartilhar a tela aí, Bob. Que difícil. Ali, Rafa, vai! Pô, Rafa, o que que você fez agora? Eu tô confuso! O cara é muito mais rápido do que eu. É só apertar o botão amarelo! Eu tava na sua... Isso! Nossa, o cara fez 12 pontos já. Ah, mas é... O Rafa começou na desvantagem. É, eu não sabia o que tinha que fazer! Eu sei, eu sei, eu sei. Podia estar escrito, né? Aperte o botão amarelo. Um texto filosófico. Primeiro, eu odeio o X1 em qualquer jogo assim. Ai! Ai, meu Deus! É, eu sou contra a fase do X1 no Fall Guys também. Coitado, Rafa. Tudo bem, Rafa. Você não sabia, você tentou. Clarice Coach. Mas só tinha eu? Não tinha mais ninguém? Ficou assim. Ficou assim. Ficou assim. Do time vivo? Ok. Não, é do time. Ah. Bom, terminei de comer aqui. Tô abrindo o jogo. Deixa eu só botar meu prato lá na pia. Seja assim. Que fase merda, meu Deus. Também achei Hansa, mas tudo bem. Ah, não sei. Assim, acho que depois sabendo como joga é mais fácil de avaliar. É que, no geral, eu odeio o X1 em jogo de time assim. Ok, ok. É, ok. O robô aquático, hein? Seja o seu próprio botão amarelo. Ele vai lavar o prato. Ele acabou de falar. Vamos jogar no prato. Não, é! Ele não ouve as pessoas. É porque eu tava chamando o Pelux. Aham. O Pelux tá acordado? Não sei, eu tô tentando acordar ele. Caraca, o Rafael falou que a primeira vez que jogou ganhou na cagada porque não sabia o que era pra fazer. Nossa! Mas aí o outro cara provavelmente também não sabia. Não. Ah, o Rafael. Não, o outro cara sabia. Não, o que tava contra o Rafa sabia. Não, 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 não. Não, 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 não. O que tava contra o nosso. Ah, é, ok, ok. Poxa, cadê o Pelux, né? Então, Bob, você terminou de lavar e quer jogar um antifogás e a gente joga... Ah, então eu tô indo. Eu não lavei, não. Só botei na piso. Ah... Pelo desminóis. Entra aí pra nós, pra nós jogar. É, tipo, lavar prato logo depois de comer, sabe? Ah, não. Eu normalmente acho que eu prefiro lavar depois que eu como, assim. Porque é rapidinho, é um prato só, é... Ah, quando é um prato só. Não, então quando é só meu prato, é até ok. Mas tipo, tem que lavar a louça toda, é foda. Ah, não. Aí é foda. É muito raro pra mim sobrar muita louça pra lavar, porque eu vou lavando enquanto eu faço, assim. O que vocês acharam da minha roupa? Geralmente não tem muita coisa pra lavar. Sua roupa é gamer. Rapaz, se eu não mexer é bom, eu só joguei o do Wii. Eu gostei. Minha presença faz com... Eu gostei do lavar a louça depois que já saiu com o outro refeição. É que eu termino de comer e eu só quero morrer por meia horinha, sabe? Ah, justo! Eu quero que o mundo esqueça que eu existo e eu possa morrer por meia hora. Me chama aí. Por que vocês estão começando a partida assim? Olha, então vamos sair. Eu achei, eu pensei que a gente ia esperar você começar, não. Porque são apressados, sabe? É, essas pessoas são muito apressadas. Não tem mais respeito. Não tem mais respeito. Ah, peraí, eu tô invisível na Steam, peraí. Uh, rapaz. Alguém falou avante pelucas, não sei o quê. Cadê o seu pelucas aqui, hein? Cadê o seu pelucas? É, Galvinho. Cadê? Fiz o comando, exclamação pelucas. Que absurdo. Vai estar tipo na live do André, assim, vamos lá, exclamação pelucas, não vai entender nada. Pior que não, o André e o Sushi sabem. É? Nossa. É, ontem, quando eu apareci, ele chegou, pra dar oi, o André falou, boa noite, Oxi e Pelucas. E Pelucas. Por favor, tenhamos responsabilidade, não vamos criar comandos. Sim. Cadê? Fica aí. Fica aí, né? Foi. Tava botando um shortinho bonitinho. Boa. Uhum. Eu coloquei menos Pikachus, porque senão ia virar spam. Ah, não, é porque agora não é spam, né? É porque lá na minha live, Clarice, é umas três linhas de Pikachu. Meu Deus do céu. E o Pelucas, hein? O Pelucas é inútil. Pois é, mas aí quando você mais precisar rodar o Avatar, o que é que ele fez? Abandonou vocês. Verdade. Obrigado, Namazu, pela sua inscrição. Muito bom, muito obrigado. Obrigado, Namazu. Anunciaram um Sonic WhatsApp para 2022. Por tutututu. Spam é uma invenção do governo. Não, é uma invenção das fábricas de carninho atada, né? Agora é contigo, casal BR. Vai daí. Ai, ai, ai. E Yoshi, você deixou sua camiseta jogada aqui mesmo? Velho. Ai, eu pego depois. Tudo bem, esqueci. Minha... Minha irmã tá passando uns meses na casa da minha tia, né? Uhum. Ai... Ela tava... Ela tava na sala e começou a escutar minha priminha chorando no quarto. desesperadamente. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ela pensou, mas aconteceu alguma coisa. E aí correu no quarto pra ajudar a menina. Chegou lá. Era ela assistindo o Naruto chorando com a morte do Jiraya. Aaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Aaaaaah! Copiosamente. Ai, que lindo, Matheus Regineto! Que coisa fofa! Ai, minha tia foi lá e ficou abraçada com ela. Ai, meu Deus. Eu vou chorar, que coisa fofa. Que coisa fofa! Quantos anos ela tem? Dois! Com onze, dez anos. Onze, que fofa! Puta, fudeu! Ai, meu Deus. Acho que é por aí. Talvez menos. Talvez mais, né? Talvez uns vinte e cinco. Acho que é por aí mesmo. O tempo é tão convoluto, né? Né? Essa pandemia, vixe... Você conhecia uma criança antes da pandemia? Ela já vai ser adulto depois que acabar essa porra. Ah, com certeza. Minha nossa senhora virou um blog aqui. Ai, puta que pariu. Nossa, é. Eu fiquei preso no blog. A criatura rocósmico ali, eu não consegui passar. Passei. 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 Meu Deus! Meu Deus! Eu passei em antepenúltimo, assim. Meu Deus. Eu acho que spoiler de Naruto e Bleach é liberado, né? É, eu diria que sim. É, não é um spoiler de Boruto, né? Boruto não pode. Exato, perfeito. O One Piece depende da saga, né? Depende da saga. E mesmo assim, o One Piece tá passando ainda na gente. E o One Piece ainda é muito relevante, né? Sim, tem isso também. Eu acho mais mancada, independente da saga, da spoiler de One Piece do que de Naruto. Não, é tipo, sei lá. Até porque eu não penso é bom, né? Ah, nossa, quando o cachorro morre… Pera, você vai dar spoiler de Marley Yeo, meu Deus do céu! Sabe? Tipo, porra… Spoiler de Titanic. Spoiler da Bíblia. Spoiler de Titanic. Não, é… Você sabia que eu nunca assisti Titanic? Mentira! Mentira! É, assim, tudo bem. Ai, até aí, né? É, mas assim, Titanic é um bom filme! É um… É um… Maneiro mesmo. É… A minha avó nunca assistiu por conta da tragédia mesmo. Ela nunca quis ver por conta disso. Ah, não! A minha avó nunca assistiu porque ela ainda tinha memórias muito vívidas do acidente. Ai! Ontem, ontem a gente tava discutindo o quão maluco é que o Titanic foi essa tragédia, morreu milhares de pessoas, tem brinquedo em parque temático… Eu tava pesquisando nisso ontem, sem brincadeira. Eu tava pesquisando sobre Titanic ontem, não sei por que caralhos… Que loucura! E eu pensei, nossa, que maluco, né? A gente tava ontem, depois do podcast, a gente terminou de gravar o podcast, aí não lembro porque, a gente começou a falar sobre Titanic, assim. Falar sobre como é louco isso, né? Porque a Fê falou da série… Ah, é, que começa com… Com o Titanic afundando. Com o Titanic afundando. Beleza, meu boneco ficou preso aqui no counter, esse peito não se mexia. E eu me fudi. Mas tudo bem. Eu acho que eu fui pesquisar sobre o Titanic porque eu vi um vídeo sobre cruzeiros, assim, sabe? É, assim! E aí, enfim, comento sobre o Titanic. Aí eu falei, nossa, não é o Titanic. Aí eu fiquei pensando no Titanic. Passei, passei, passei! Passei o dia todo pensando no Titanic. O Gabriel falou um ponto muito bom aqui. Até aí tem jogo da Segunda Guerra Mundial. Da primeira, sabe? É um bom ponto mesmo, é um bom ponto. De fato, de fato. Mas eu acho isso uma loucura, sabe? Tipo, a gente não vê, sei lá, um parque temático Hiroshima e Nagasaki, sabe? Por enquanto. Por enquanto dá. Espera dar um dois mil e cem, assim, dois mil e cem. Dois mil e cem. Dois mil e cem? Nem tem mais humanidade não, Rafa. É verdade. Só mara. Tem jogo de Titanic? Tem! Tem uma fase de Titanic no Gex 2, que é uma fase muito legal. E tem... Tem... Tem jogo bootleg de Titanic, que você dá a chute... É Covid de pelúcia. Já existe Covid de pelúcia. Eu não sei se eu acho isso tenebroso ou se eu quero um Covid de pelúcia. Já tem Titanic 2, não tem? Que é... É um outro barco que afunda? Não. É outra pegada, eu não lembro. Tem desenho do Titanic, tem Titanic pra criança, sabe? Que é... A gente acompanha os animaizinhos que tava dentro do Titanic. É verdade. É verdade. Esse desenho parece muito ruim, inclusive. É tipo um Anastasia bootleg. Isso! Ele é... Guerra e, sei lá, Covid foi um negócio que afetou mundialmente, sabe? Tipo, o... O negócio de proporções globais, assim. O Titanic morreu um bocado de burguês ali no acidente, sabe? Não, 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 não. Então, pera, um bocado de burguês não, né? O... O navio era separado em classes. Não, não, não. E... E... Você não lembra? É, os burguês foi só o vivo. Foi o que tinha barco pra eles. Quem morreu era os pobres. É verdade. Militou errado, tá? Militou errado. Militou errado. Não, mas assim, de toda forma, é uma galera que morreu ali... E, tipo, não foi uma escala global, tá ligado? Não, mas é um desastre, sabe? Exato. Até hoje acho que foi, sei lá, o maior desastre marinho, assim. Eu acho que não deve ter sido maior. Já deve ter acontecido coisas... Não, de cruzeiro. Ah, de cruzeiro. Não, 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 não. Diz aí um outro cruzeiro que morreu 1.500... É, de cruzeiro deve ter sido. Mas, é... E do Atlético, hein, gente? É, é. É... Banha rafa, banha rafa, tá bom. Desculpa, não quero mais. Inclusive, acharam esse ano um submarino que tinha desaparecido uns quatro anos atrás, assim. E aí, você viu? Tem um esquino lá? É, e aí tinha um documento, um... Um documento do capitão dele narrando, né? Os últimos momentos antes do submarino afundar. Eu tenho, acho que foi horrível. Meu Deus, é muito horrorosa. E aí, no final do documento tava escrito lá, pau no cu de quem tava... Nossa, Rafa. Nossa, vou embora. Tchau, gente. Tchau, sério. Tchau. Rafa, você precisa esperar a culpa. Desculpa. Nossa, se eu perder a culpa é do Rafa. É, não, realmente tem que se perder a culpa. Antes de falar. Desculpa. Não, eu tava 75%. Olha aí, o Matheus trouxe informação aqui. Na lista da Wikipédia, o Titanic é o nono maior desastre marítimo. Caralho, nono? Nem é o maior, pô. Ah, então pode fazer, pode fazer. Graça do Titanic, foda-se. É isso que eu acho uma loucura. Ninguém faz, sei lá, passeio Boeing 747 caindo na Malásia. Não, mas faz... Tem um monte de filme disso. A maior parte de mim achava que o Rafa tava brincando, mas eu tinha um fundinho que eu pensei que talvez o Rafa não esteja brincando. Ai, ai, não. Não, eu realmente, eu tava acreditando. Eu também, eu tava acreditando. Nada mais que eu tava concentrado jogando, eu tava 100% ouvindo. Eu acho que meu erro, que nem a galera que acredita no Sonic, o meu erro foi acreditar no Rafa, sabe? A gente comenta esses erros todo dia, todo dia. Continua aqui sendo trouxa. Que absurdo vocês. Eu já falei pro Rafa que um dia vai ser que nem o menino novo, ele vai falar o negócio, ninguém mais vai acreditar em ninguém. Fala isso. Todo furacão que rola tem um filme, né? Desse furacão. Oh, não sei ainda. Todo, todo. Hollywood, Hollywood não pode esperar por um furacão. Não, é que é com algum careca bombado fazendo o filme. Ah, algum careca bombado. É. O The Rock, o Van Diesel... Eu acho que o The Rock só faz filme de... Qualquer filme de ação. O The Rock só faz filme de terremoto. Entendeu? Por que a gente não foi em time, gente? Não sei. Agora é o que eu percebi isso. Ahn... Vocês são trouxas, né? Vocês lembram em 2012, quando a gente achava que o mundo ia acabar? Ai, 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 ai! Eu nem lembro não, em 2002 eu não achei que o mundo ia acabar, não. Não, eu também já lembro. Eu também não achei que o mundo ia acabar, não. Mas eu ri muito do dia depois, assim. Relatos de histórias de internet, sabe? Pessoas contando histórias de... Ah, meu Deus. Eu achei que o mundo ia acabar. E ai eu, sei lá, me endividei e comprei um Porsche. Sabe? Senhora, tem que ser muito... Caraca, tem que ser... Meu Deus. O quão materialista você tem que ser a ponto de tipo... O mundo vai acabar. O que que eu vou fazer? Ah, comprar um Porsche. Porque pelo menos eu vou ter um dia o Porsche e ai eu vou morrer. Ou, ou, você... Clarice, não. Caraca, tem que ser muito... Não, não. Não, não. Mas Clarice. Clarice. É, é. Clarice. Clarice. Quando eu peguei Covid, eu comprei um tablet. Eu estava querendo morrer na cama pensando, eu quero comprar um tablet faz anos e eu não faço isso porque eu não quero passar no cartão e dez vezes por lá. eu estou aqui, eu posso morrer e eu não comprei a porta do tablet e fui lá e comprei. Estou felicíssimo com o meu tablet. Caraca. Foi uma compra maravilhosa. Calma, porra. Olha, olha, olha a comparação também. Um tablet com um Porsche. É, não. Assim, um Porsche faz histórias meio mais trágicas assim. Teve história de gente... Caraca. Eu tava... Eu achei que o mundo ia acabar e ai eu traí minha mulher com minha vida. Caralho! Caralho. Não, sabe o que eu lembrei, Bob? Você lembra quando saiu um episódio de Rick e Morty que falavam de um molho do McDonalds? Sim, do Shushushushushushushushushushushushushushushushushu? E ai o McDonalds trouxe esse molho de volta, só que no número limitado, né? Sim. E ai eu lembro de um cara que trocou o carro dele por uma caixinha desse molho. Nossa senhora! Minha nossa! Que cara bom, velho. Minha nossa... Eu até morri, porque eu fiquei tão... Em choque. Não, e tem aquele vídeo famoso do cara que pede um molho, não tem, aí ele se joga no show e começa a gritar. Sim. Falando que ele é o Picory. Nossa, esse vídeo é triste. Ó, esse, esse, esse é... Esse é o que o jovem chama de cringe. Esse é cringe. Ai, ô. A dona Josefa lá no Twitter falando, né, cringe. A dona Josefa. É, eu não lembro, sei lá, a dona Lourdes, sei lá. Ó, a Pimenta mandou aqui, falando em fandom tóxico, é, lança a brela, Pimenta, é um falão igual eu acho. Não, minha câmera tá tremendo, sempre que eu tô encostado no chão aqui no jogo. O meu também, o meu também tá dando as termindinhas. É parço! Tá me dando uns negócios ruins aqui. Galera, morre aí, porra, não tem ninguém morrendo. Que isso, que você, o Bolsonaro, porra? O Bob é que ficou? É que boneca, a banana. Corre, Bob, pra você. Mas tu é burro, hein? É, é pra você morrer matando as outras pessoas, pelo menos, né? Eu tentei, eu ia tentar matar o Bob, só que aí eu... Corre, filho do Marcos. Ah, Bob, vamos marcar de continuar o take. Vamos, eu quero voltar a fazer live, é porque pra eu fazer live eu tenho que acordar... O Bob tá me atrapalhando, Bob, para de me atrapalhar. Não, só tem eu, tu e esse cara, como é que eu tô atrapalhando, porra? Não, então, mas segura ele pra ele morrer. Ah, por favor... É chupar um canavel de rola, porra. Por favor. Caralho, mas eu não ouvi o Tik Tok da namorada do Renan Bolsonaro. Nossa, foi terrível, nossa. Me matou, me matou. Alguém me descreve aí, por favor. É, alguém me descreve que eu não vou aguentar assistir, não. Eu até vou, mas eu tô com preguiça de procurar e eu vou esquecer, então alguém me descreve aí. É, ela, tipo, quando o seu namorado é o pegador do condomínio e também é o taco e joga LOL. É, e ela dançando. E ele olhando pra ela com cara de... Eu sou muito macho, ai. Ô, Bob, ganha aí, hein. Tô tentando. Nossa, eu dei tanta cara desse homem. Nossa, muito. Eu não sei como alguém pode odiar tanto a cara de alguém, mano. É, essa família toda aí, né, foda. Não, é, mas vai que a cara... Não, vai, Bob, vai, Bob. Bob, 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 esquerda, esquerda, esquerda. Boa, Bob, boa. Boa, Bob. O Sinforoso, é. Aquele cara que tira um livro pra responder no meio do vídeo. Esse é engraçado, esse é engraçado, esse é engraçado. Esse é engraçado, esse é engraçado. É, esse eu... Esse último é meme, não é possível. Ah, é, com certeza. Eu tenho um... Como é que chama, gente? Um guilty pleasure? Uma vergonha, um negócio que eu acho esse moço muito bonito. E caía... O moço que... O esquerdomacho genérico número 3. Não, o nerd, ele não é esquerdomacho, ele não parece esquerdomacho. Ele parece nerdão genérico. Ai, gente, eu quero ver o TikTok. Alguém manda aí no chat. Alguém... Ele tava desconectado da conversa e por um segundo achei que o Rafa tava dizendo que ele acha o filho do Bolsonaro... Ah, não, Deus me livre. Eu ia desmaiar aqui. Não, não, não. Minha pressão caiu, os caralhos... A minha pressão... Tem criança chorando. É. Vamos mais um. Bota no... Bota na parte do grupo, é. Foi isso, foi isso. Ele é igualzinho o namorado da Fátima Bernardes, que é o molde que todos os esquerdos machos têm. É, os esquerdos machos, é. É, que nem aquela série que tinha da Globo, que... Ai, o pegador. Eu acho que tudo naquele vídeo é... Não tô dizendo que é feio. É perfeitamente montado, entendeu? Tipo assim, ele tá de punha, mesmo que tá no dentro de casa. Aí ele tá com casaco, assim... E com a regata por dentro do casaco. E aí ele, tipo, olha pro lado como se tivesse pessoas com ele na sala, assim, conversando. Ou seja, ele tá fazendo pandemia, mas... Falando na quarentena, mas que ele liga, sabe? Aí ele tá lá, pá. E ele tá com a cerveja em cima do pau dele, assim, um objeto fálico, entendeu? Que ele tá sempre mexendo e pisca pra câmera. É tudo... Tudo montado, entendeu? Não, e toda pergunta que ele responde, ele faz um carão, aponta o dedo, faz... É, porra, aponta o dedo, pisca e segura no quê? A cerveja no pau, né? O rolão dele ali, ó. Gente, é... A minha resposta pra você. Pra vocês é o seguinte... Piranha também ama, piranha também chora... Sou eu! Eu não tenho culpa, entendeu? Você realmente acha que é rico, rapaz? Eu acho! Faria, faria... Eu... Eu faria... Gente, gente, para... Clarice Palmeira, não fala Renan Bolsonaro junto, que as pessoas vão achar que eu tô falando Renan Bolsonaro. Não é o Renan Bolsonaro, é o esquerdo mágico. Eu tô pensando há 30 anos o TikTok. O chat é foda, né? Eu vou achar. Obrigada, Bob. Ele é bonito, Bob. Só é aquele cara, né? O esquerdo ou baixo. Eu nem lembro da cara dele, gente. Nossa Senhora. Ah, é... Ele usa óculos, tem uma barba e o cabelo preto bagunçado. Ele parece o leão. Tudo bem, gente. Obrigada, Matheus. Ele parece... Eu não lembro. Acharam o link pra você? Não acharam, não. E Bob, você esqueceu de outro elemento importante, que é a namorada dele se impressionando com ele. É, e tipo, ah, assim, porque essas perguntas não foram nada ensaiadas e o cara realmente sabe de tudo. Porque eu até não... Eu não entendi que o cara saiba de tudo, mas tipo assim... Qual é essa pergunta que ele fala? Quem dirigiu o Kill Bill a ele? Ah, quem dirigiu que ele tá na tinela? Minha Nossa Senhora. Você é muito... Assim, eu vou te falar que é um pouco... Aquela que ele fala, é... Martin Scorsese, só que ele fala... É, ele fala tudo em inglês, sabe? Tipo, é Martin Scorsese. Martin Scorsese. Vai fazer uma faculdade, vai arrumar o que fazer da vida, pelo amor de Deus. Ué, ele tá fazendo... Acabei de ver o TikTok da namorada do Renan. Você morreu. A gente tá me falando com sua alma agora. Furei meus olhos, isso. Eu acho que assim, eu já tô meio que tão vacinada, tão imunizada contra a vergonha que eu não senti absolutamente nada, 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 nada. É que você já morreu por dentro, já. Se eu tivesse encarado a parede por cinco minutos, eu ia sentir a mesma coisa. Ô, Lema Nordestina! Lema Nordestina! Ó, eu vou te dar um time-out, hein? Pra você não ficar espalhando fake news aqui. Não, é sacanagem, mas fala, Bob. Se eu tivesse só olhado a menina, provavelmente eu não sentiria nada também. Só que meu erro foi parar pra olhar uma hora o... Ele! O Renan! E aí, tem hora que ele fica, tipo, olhando pra bunda dela, assim, com cara de safado. E eu, tipo, meu Deus do céu, velho. Eu vou olhar, então. Vou esperar que ele ficasse com a cabeça, essa partida que eu reparo bem na cara dele. É triste, é triste. É triste? Não, é... Eu imagino que eu vá sentir alguma tristeza em algum momento desse vídeo. É, eu ia falar, hoje de noite. Hoje de noite vai bater essa tristeza aí. Entendi. Você vai parar pra pensar que talvez ela comece a fazer dinheiro com a imagem dela namorando o Bolsonaro. É! E que muitas das pessoas que vão acabar dando dinheiro pra ela são pessoas que criticam ela, sabe? Gente, eu acho que dá pra diferenciar de novo as portas. Ou foi só muita sorte. Acho que foi sorte, Bob. Bob não, Yoshi. Aí, tá lá, é. Caralho, me atacando de graça. Ah, quando eu tô jogando, eu confundo o nome de vocês sempre. Vocês já sabem disso. Não se fingem de... Isso aí, galera. Verdade, Corvo. Aí, quem puder, vá pra rua. Leve um bolotov e uma máscara. Ah, tá. Na hora que ele olha pra bunda dela, é vergonhoso. Ok, ok. A hora que ele... A cara... Ok, ok. Ok, obrigada, Bob. Agora você conseguiu... Você conseguiu me fazer extrair algum sentimento desse vídeo. Parabéns, Bob. Conseguiu estragar o dia da Clarice. Parabéns. No TikTok do 04, Gabriel. Gzão 1. Ah, eu queria mandar no chat aqui. Ah, você consegue mandar. Ah, valeu, Bob. E TikTok aí, Gzão. É horrível, não veja. Ó, a gente tá ajudando a espalhar essa bosta. Mas pelo menos não é na conta oficial. Ah, ok. É, pô. É no TikTok da menina. E assim, o cara é o filho do energúmeno lá, então... Ah, é o cara é filho... Tipo, sei lá, o canal... A Super Pop já deve ter feito notícia sobre, sabe? O canal Super Pop. A namorada do Renan Bolsonaro é TikToker. Seria ela amiga da Camila de Luca, que também é TikToker? Notícia, sabe? Vai inventar com a merda. Ok, ok. Ok, ok. Ah, e também é notícia. Ou eu, e não ironicamente, por muito tempo, o cara assiste o Tretanews. Só pra ficar por dentro das tretas mesmo. Não, eu só assisto o Tretanews quando é de alguém. Se um dia eu jogava na verdade, aparecendo o Tretanews. Ai, Deus me livre, gente. Fala de ser Maria Fifi. Eu assistia, tem... Principalmente no começo, assim. Mas aí depois o Tretanews ficou só... Ah, sim, ainda assim. Mas depois tentaria eu ficar só fazendo vídeo do Felipe Neto. Tipo, Felipe Neto. Vira o canal do Felipe Neto. É, eu lembro dessa época. E aí tá lá. E também é notícia. Felipe Neto chama aipim de macaxeira. Eles postaram, não é merda. Eles postaram ou não? Eles postaram? Postaram ou não? Eu postaram? Não sei, não é real. Eu acho que eles postaram na última das duas vezes, né? Contra o caso lá. É, deficiência da central. E na no lance da central. Ó, tem uma banana que tá tentando matar a galera. A banana que não sou eu. Tá tentando matar a galera. A banana que não sou eu. É, erra o nome do meu livro, né? Não, não é, não. Ah, eu... O Arthur do BBB não pode falar isso. É. Não, eu morri. Tudo bem, era... A gente já tinha ganhado já, praticamente. Mas a gente ia ficar em segundo se eu não tivesse morrido. Eu amo qualquer coisa que bota edificante. É isso. Ô, Clarice e Bob, comecei a ler Arlindo. Ah, da hora. Gostando? Tô gostando, muito fofo, muito bonitinho. É, eu queria muito ler. Na vida assim, tipo, ler, ponto. A primeira parede escrita vértice din-din já bateu, assim. É, o Bruno me deu de presente de aniversário, um pouco. Ah, que lindo! Você não merece mais, que lindo, Bob. Oh, que absurdo. Você tem noção que o meu ícone do Twitter é um desenho que o Bruno fez pra mim quando eu fiz uma encomenda dele. Ele foi e fez o desenhozinho, assim, porque eu disse, autografa pra mim. Aí ele fez o desenhozinho brincando. e ficou acertando a vontade, você usa. Até hoje esse desenho de avata no Twitter. Ai, que fofo. Só porque tem o Bruno que desenhou. Então não me venha com esta, ok? O Bruno é um incrível. É um incrível! É verdade. Eu tenho, eu tenho, assim, é porque ele lançou artes novas, mas até ele ter relançado a loja dele, faltava, tipo, uma impressão protetora dos desenhos dele. Olha, colecionador! Ah, não, Yoshi! Agora perdemos, gente. Assim, é só outra pessoa morrer. O trainer Tomás, isso com certeza, né? Por que que é esse sinal de Wi-Fi na fase? Porque tem alguém alagado. A gente tá em outro servidor, sei lá. Ah, é? Meu Deus do céu, Bob! Bob do céu! Joga direito, Bob. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Teste para cardíaco! Ah, ah, ah! Sotou. Ô, você tem que matar alguém, hein? Bob, tenta matar alguém. Eu não sou essa pessoa, eu acho. É que senão a gente vai perder... Eu morri, chega. Eu morri, eu morri. Já era, já era. Então é isso, vou ter que matar alguém. Vem cá. Vem cá. Perdemos. Perdemos. Me joguei na lava ali no final. Assim! Não quero apontar dedos. Porque eu não... Estou por falta dessa fofoca aí do Ricardo. Porque eu não sou fofoca aí no F-Cistão. Ah, ah... Ah, o negócio lá do... Do mingau, né? Não! É disso daí? É disso, é. Mó velho, já. Não, não, não. Não é do outro Ricardo? Do Ricardo... Exclamação Ricardo? Ah, não. O que eu estou falando? Não sei. Não. Não, 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 não. Você está falando do... Do... Do Henrique? Não, é... Sei lá, vamos pegar mais uma. Eu não sei o que eu estou falando. O quê? O quê? Peraí, deixa eu passar um comercial. É. Tá bom falar só da treta do Ricardo com o mingau. Já velha pra cacete, acabou. É, a exclamação Ricardo era um Ricardo que apareceu aqui pra assistir e foi embora no mesmo dia aí. É, não, mas... Inclusive saudade da exclamação Ricardo. Porra, mataram a exclamação Ricardo e creram a exclamação Pelux. Né? Porra, com todo respeito, Pelux não são Pelux, mas assim... Peraí, peraí. Você está dizendo que a Clarice odeia o Pelux? É isso que eu estou entendendo? E também é notícia. Clarice odeia Pelux e declara guerra contra a nação Pelux. Não, coitado Pelux. Com todo respeito, Pelux, mas vai tomar no seu cu, né? Para, Pelux é mó legal. É Luan, olá Luan, boa tarde. Deixa eu ligar pro Pelux aqui, eu vou ligar pra ele no Telegram. Cara, você não acorda o Pelux, que que... Não, acorda assim. Não, mancada, mancada acordar o menino, mancada. Ó, viu, eu estou tentando defender o Pelux aqui, o sono sagrado que todo ser humano merece. Ele foi dormir 3 horas da manhã, já passou 8 horas já de sono. É. 8, 8 é muito, quem dorme 8 horas é velho, 6 horas tá bom. Que isso, não? Nossa, eu acho, não. Eu fui dormir, era 4 da manhã. Eu me senti pessoalmente atacada. Eu preciso dormir 8 horas por dia. Eu também. Mas eu sou idosa, né? Então também, o que que eu estou falando? Eu estou bonita. E essa foto do Pelux, você te alegrou o cabelo dele penteadinho, rapaz. É o menino direito. Ah, é? Um beijo estraga. Eu não te mandei, eu vou perguntar pro Pelux depois se eu posso te mandar as fotos que ele mandou pra mim. Eita, do que que você acha? Do pauzão, né? Você acha que é nação Pelux, por quê? A gente foi pegar a arte lá pro podcast, né? Ah, Matheus, é. Quando eu fazia home office, eu tinha esse prazer de acordar 20 minutos antes de começar. 20 minutos, não. Eu acordava 10 minutos, eu acordava e você dava pra trabalhar. Ô, Bob, é que a gente foi pegar a arte e eu pedi fotos do Pelux pra usar de referência, né? E aí ele mandou umas fotos que nem uns prisioneiros, sabe? Uma de frente, outra de lado, outra de costas. Nossa Senhora. É verdade, idoso dorme menos. Uhum. O curso de Itapau do Pelux ainda aí, família. O quê? É, minha avó... Gente do céu! Acorda cedo, parceira. Gente, eu não sei há quanto tempo que eu tô com o microfone desligado aqui. Eu tava ouvindo você daqui de baixo, né, de cima dela. Mas achava que você tava falando, sei lá, com a Biza, alguma coisa assim. Ah, não, eu acho que não é possível. Eu... Tudo bem, rapaz. Não tem muito tempo, não. Não tem muito tempo, não. Autos hot take aqui. É. O idoso, ele acorda 5 da manhã porque ele vai dormir 8 da noite, gente. Não, eu acabei de falar. Minha avó vai dormir às vezes de madrugada e acorda cedo. Não, mas... Você vai dormindo mais. Não tem mais energia. Oh, esse show de equipe não tá indo não, hein. Bora jogar... Eu acho que comentou contigo do sonho que eu tive, rapaz. Que você tava mandando nude pra um ouvinte do Jogabilidade? Eu também lembro. Eu sonhei que eu... Eu sonhei que eu, tipo, fazia um vídeo. É, ela dorme de tarde da Nib. Da vida, assim. E aí apresentava pra tu, assim. E tu falava, nossa, aqui ficou muito bom. Vou mostrar pro André. Aí o André via, assim, e falava, nossa, Bob, ficou muito bom. Por que que você não posta lá no YouTube do Jogabilidade? Aí eu virava Jogabilidadeiro, só que só do YouTube. Eu não participava do podcast, nada. Eu só fazia vídeo pro YouTube. Olha aí. Falando uma xingue aqui no Kyojin. É. Olá, boa tarde do Dizera. Boa pra lá. Pra mim, o ideal, assim, que eu tenho já... Agora que eu vou falar isso, eu vou cagar meu horário, porque eu gosto de me auto-sabotar. Sem nem perceber. Mas eu, geralmente, eu durmo meia-noite e meia e acordo às oito. E é top, ótimo. Ou oito e meia, assim, no marco. Eu não consigo, meu horário, meu horário já tá, tipo, eu acordo sem despertador, sem nada, sempre às onze horas. Tipo, se eu, eu não consigo passar disso. Tipo, se eu até acordo e aí vira, ok, posso tentar dormir mais, sabe? Mas, geralmente, eu acordo às onze horas, eu acordo meio desperto, assim. Porque eu tô indo dormir com umas três na hora da manhã, sei lá, quatro horas. Ah, ok, também. Vindo mais tarde, realmente faz sentido. É, não, meu horário. Obrigado, Zoto, pelo seu priming game. Isso aqui pariu. Muito obrigado. Obrigado pelos nove meses. Meu Deus do céu. Muito obrigado. Uma parte do meu cérebro chegou a tremer, assim, com o Rafa falando desse jeito no meu ouvido. Obrigado pelos nove meses. Muito obrigado. Ah, o Pimeda também tem um horário parecido com o meu. Eu virava um jogabilidade normal. É, precisa acordar, acorda. Eu tô gritando pras pessoas me deixarem falar, Edu Laguardia. Desculpa. Não, o Rafa está correto. Ah, eu preciso agradecer os subs, né, gente? Pelo amor de Deus. Calma, mas você consegue agradecer em um momento que, tipo, calma, respira, relaxa. Não, o Rafa está correto, é isso aí mesmo. Tem que mostrar que é o macaco da bola azul. Isso. Olha, essa fase é nova, hein? Não, não é? Não. Não, eu nunca... Não lembro o que é melhor dela. Nossa, essa fase é... Nossa, não, que isso, Yoshi. É porque antes tinha os degraus, na real, e agora não tem os degraus. Ahn? Ah, não sei do que vocês estão falando, não. Pra mim, ela tá igual, sempre foi. É, ela tá igual. Que degrau aqui. E essa com o rolão, se eu jogava, tipo, que tinha os machados. É, esses degraus que eu tô falando são essas descidas aqui, ó. Gente, a gente tá em fase de separadas, hein? Como assim? Porque... Não é possível. Eu tô confuso também, mas tudo bem. Não é maior que o outro. Não é maior que o outro, às vezes você vai dizer que você deve ser super pegado. Porque, gente, essa fase, ela é da terceira temporada, eu acho, sei lá. Sim, a gente já jogou, é. Filho de uma... Filho de uma... Puta que pariu. Filho de uma puta que pariu. Ah, que você... Boa tarde, super... Como é que é? Seu nome é? Ai, tá aí, desculpa. Super Gigadex. Super Gigadex. Boa tarde. Boa tarde. Tô muito tempo pra ler o celular a 10 centímetros do meu olho. Não, são 10 centímetros. Tô a 30 centímetros. Porra, Yoshi, mas aí também, né? Me desculpa, o jogo é muito difícil, sabe? É, o Yoshi não sabe mais jogar Fall Guys. Agora ele sabe jogar queimadas, só. É pior que eu tô... Eu ainda tô apertando L3, assim, de vez em quando, no começo da fase. Dá uma corridinha. Puta que pariu. Eu sempre me lembro um dia, na minha aula de teatro, É, minha professora de teatro já tava grávida na época, né? E aí, acho que ela tava comentando de uma pessoa que mandou um puta que pariu. E só que a pessoa pensou que o pariu fosse o palavrão, não o puta. Então a pessoa meio que se auto-censorou. Eu lembro disso até hoje. Ela falou assim, ah, é a pessoa meio que falou um puta que pá. E aí, né, se censurou. E ela começou a falar sobre parir, sobre gravidez, sobre como a maternidade é um negócio que... Nossa, foi um papo, sabe? Falando sobre... É, eu tinha uns anos, ela era o máximo, essa professora. E eu lembro disso até hoje, sim. Porque alguém fala puta que pariu. Eu lembro da professora criticando, assim, meio que rindo, falando da pessoa que achou que o pariu era o palavrão, não o puta. Isso me lembra daquele TikTok que viralizou recentemente, que é a professora substituta, a professora sei lá o quê, indo assistir vídeo na sala, sabe? Que ela dá tchauzinha. Que ela dá tchauzinha com o negócio. Você não viu, Clarice? Não. Eu acho que é só, cara. Eu acho que você vai identificar ali. Para, seu bobo. É, para. É muito bom, é muito bom. Alguém manda depois, eu quero ver. Ou aquela menina no TikTok que ela só faz imitar professores no TikTok. É muito bom, velho. Aquela menina, tipo, ela era professora, não é possível. Ela é, não sei quem é. Não é essa mesma, né? Ela só faz TikTok, assim. Não, não é, porque... Esse é um cara, é, é. Isso. E aí, não, tem uma menina que ela tem o TikTok, tipo assim, ela faz direto vídeo imitando esses cenários, assim, tipo, professor, sei lá. Quando a professora ia passar um filme, ou quando você refazia a prova de um jeito que a professora não queria. Tipo, sei lá, você resolvia com regra de três, né? Aham, aham. E, tipo, é muito bom, velho. É igualzinho, é tipo, caralho. Oh, depois nós vamos tentar um Jackboxinho? Vamos, vai. E um vídeo que eu amo, eu... Oh, 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 oh. E esse ao invés de um Jackbox fosse o de desenhar? Pode ser também. Não, 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 não mais chato. Não, o Jackboxinho. Ah, ok, pode ser. É porque o... O Jackboxinho fica mais legal com a gente também. É, mas o Jackbox também. É, o Jackbox que eu ia colocar, eu seria aquele das porcentagens, sabe? Sabe fazer com o chat? Alguma coisa, a gente podia também fazer um Jackboxinho normal, sei lá, e abrir a sala pra entrar a gente do chat aí. O normal é chato também. O normal é o achato. O normal é tipo imaginação, não é? É. Então, nós estamos em quatro bancas. É que existindo o Gartic Fone, que é muito mais legal, aí o Gartic... Inclusive, entrou outros modos o Gartic Fone. Ah, é? Eu não sei exatamente como funciona, mas sei que entrou outros. Ô, Yoshi, me responde uma coisa. Eu não tenho Jackbox Party. Ah, você vai transmitindo o Discord pra mim. Ah, tá bom, entendi. E durante a pergunta, ele... Ele se respondeu, é, é. Eu respondo assim, eu respondo assim. Ele acabou de mostrar a importância de você pensar antes de falar. É porque... Tem o Gartic Stream agora, que o chat joga junto. O que é isso? Não, mas o Gartic Stream é aquele que várias pessoas desenham, você tem que adivinhar o que as pessoas estão desenhando e quem adivinhar mais ganha. Ah. Vamos jogar Gartic Fone, depois dessa. Eu agora, por mim, eu fico jogando Fall Guys. Ó, o Pelux apareceu online, 2h21. Cadê? Cadê? Ele tá dando o golfe na gente, hein? Nossa. Foi isso aí que eu te falo. Vamos jogar... É... Jackbox. É que a gente joga muito Fall Guys, que desse aqui é uma coisa diferente. É verdade, é verdade, Yoshi. É porque... Eu já comentei, né? Que pra mim, o Fall Guys é o jogo perfeito pra ficar conversando e desligar a cabeça. É, é. Ah, não, ele é muito... Qualquer outra coisa, eu tenho que pensar muito, eu fico nervosa, eu fico exatamente ansiosa. Ô, Felipe, é... Precisa do mod, né? Algum mod que tem que querer, hein? O que a gente tá falando dos professores, eu amo aquele vídeo do cara que fala e hoje a gente vai falar sobre arigatô. E aí aparece a imagem da Grécia e ele fala Egito. Egito. Arigatô. Egito. Egito. É da Grécia. É. É. Isso eu nunca vi também, não. Não, e aí... E assim, esse não é um TikTok, era uma aula online que o cara... O professor se... O professor se embananou todo, sabe? É, galera. Arigatô. Egito antigo. É, muito bom. E aí, aula, aula. Grécia 1. O negócio ficou parado aqui, ó. O tronco de madeira ficou parado no... Na porta. Na linha de chegada. Que coisa idiota. Ele ficou preso ali. Como é que foi? É uma canela. Obrigado, Zóio no Jordan. Obrigado pelas suas 4 meses. E obrigado pelos 10 bits, Jiraya. Obrigado. 10 bits que já é uns 5 reais. Cada bit não é tipo 10 centavos? Obrigado, Rafa, por não gritar. Muito obrigada. Mas eu gritei calor porque eu tava tendo a falar há muito tempo. Você não me deixava agradecer o moço. Eu fiquei puto. Cada bit é um centavo de dólar. Pelo que eu saiba, é tipo um centavo. Ok. Mas obrigado. 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 Ah, Clarice. Atravessando o deserto do Sahara. Os caras com a roupa do Ninja, velho. Mal o que fazer. Becara, né? Tem raiva de jogar com o Ninja? A Clarice fez um remix aqui agora. Eu não sei por que me lembrou, mas que você cantou num ritmo que me lembrou. Ah, bom, bom, bom. Ah, tá. Paredes mortais. Bora. Eu queria que saísse mais fase da temporada nova. Enquanto a gente tá na temporada nova, sabe? Eu queria um dia pra gente ver algum filme junto no Discord, velho. É, a gente pode ver um filme no Prime. O que vocês acham? Aqui em live, inclusive. Com o chat. Inclusive, ainda tava na... Existiu em um momento aquele plano, né? De assistir os filmes. A gente poderia organizar. É, boa. Bota pressão aí no pessoal, Rafa. Hum, peraí. Isso que eu boto com pressão, eu acho. Não, mas... A gente vê e... Vai tomar no cu! Ouviu, né? Ouviu, né, Bob? O quê? Não tava falando com o Bob, não, Rafa. Ah, eu tava. A Clarice, eu sei que ela nunca vai reclamar assim comigo, entendeu? Ela é educada. Ah, então... Então tá... Ai, que merda! Eu gosto dessa fase, eu quero passar. É time. Ai, caralho! Eu fiz merda demais, socorro. Bora, banana, só bem. Eu fui. Primeiro raça, hein? Opa! O pau no cu dos estrangeiros. Dito prejudicados, né? Paulada no gringo. Vai, Rafa. Nossa senhora! Que estresse. Boa, Clarice! Porra que é? 007? Mean Girls é cringe. Ela é educada. A Clarice, logo em seguida, vai tomar no cu! O que é que esse imbecil tá fazendo atrapalhando a equipe dele? Ah. Deixa ele atrapalhar a equipe dele na hora de falar. É verdade, é verdade. Ah, o Filipowski, obrigada. O Yoshi ia falar alguma coisa, desculpa. Não, eu ia ler uma mensagem que o Filipowski falou. O Cuanha falando do... Do... Do ver filme, e a gente é... Sei lá, tipo, ver o dia aí. Sei lá, chamada até Gi pra assistir o filme com a gente também. Ah, pera... Até gi? Até Gi? Ai, já acho demais. Olha quem chegou. Chegou bom. Felix? Alô? Aleeeech! Chegou o filho pródigo. Digo lá, nem uso bem. Eu tinha que ligar pra você, o Yoshi tava quase respirando, Hamillia de aparelhos, não fosse jogar. Pior que eu não ouvi, deixo meu celular no mudo. Certíssimo. Acordei agora, vi todas as mensagens, compondo pensei. Vaí. Vamos lá, gente! Aarina chega a tá com a voz de sono, coitado. Não, tem que acordar sim, bora, bora jogar, Pelux. Pelux, vai escovar os dentes aí, a gente espera, não tem problema não. Os pelucers estavam meio excitados. Muita gente, sei lá, tava curioso aqui. Vamos na calma aí, galera. Tem os calçados pelucers aqui também agora. Caramba. Só que eu diminuí muito mais o número de pelucers. Assim né, senão o primeiro que o André vai fazer… É verdade, Pelux, é realmente, realmente falei isso aqui pra todo mundo ouvir, sabe? Pega, oi? Tadinho! Que mancada não, Pelux. É que tão querendo criar uma fake news que eu odeio você, porque eu reclamei do comando que criaram, só por isso mesmo. Não, sai daqui, Tubarão, Tubarão! Porra, caralho, Tubarão. Cê é massa, Pelux. De novo, meu Deus do céu. Obrigado. Aposto que é o Rafa, o Tubarão, né? É o time, é pra o time todo ganhar, Yoshi. É o time, porra. Então, porra… Ih, vai ser difícil de me ganhar, hein. Eu tô aqui embaixo, é. Não, mas aí você já vai fazendo um buracão, entendeu? Tô fazendo. Aham, buracão. Aham, 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 aham. Puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu, puta que… A Clarissa é tão educada. Eu só ia falando pelo Lucas, eu já tinha ficado com isso. Não tinha essa fake news que o Lava ganhou. Não, você morreu! Morri. Sobrevivi o máximo que deu. Eu também. Bob, Bob, é tu… Não! Caralho! Nossa, foi triste. Pera! Ah não, perdemos. Foi só torcer que a gente perdeu. Bora um garfo de fonezinho? Bora! Bora! Ai, que bosta! Ganhou o time do Ninja! Puta! Ai, nossa, velho! Três ninjas pra pagar aí. É tudo criança, que passa o dia todinho jogando videogame, não faz mais nada. E eu odiando mulheres. Para que criança também é ser humano! Por incrível, que pariu! É uma conversa. Inclusive, tem um coach no meu canal que eu amo, que é o Pelux falando, tipo, criança e gente normal também. Criança e gente normal. Ô, Yoshi! Vai abrindo aí o Gartic Fone. Não, pera! Eu posso abrir aqui, né? Duh! 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 Ah não, mas olha! Eu quero pegar água. Mas eu posso abrir aqui e jogar no meu tablet? Porque eu quero jogar no tablet. Pode! Não, como? Não sei, na real. É! Deixa eu abrir, vai! Pode! Vai! Eu vou… Não, não, mas não! Não tem acontecimento nenhum! Pode! Mas aí você vai ter que mandar… Mandar… O link! É, não! Você vai ter que transmitir no Discord, pra mim botar aqui na stream. Stream! Ah, ok! Lembra quando você fazia isso, Rafa? Me irritava muito! Não! Era a minha risada! Porque eu tava tentando patentear! É! Eu tava tentando fazer ser uma nova mania nacional, entendeu? E a Clarice não deixou! Tá, pera! A Clarice e o André, ambos se uniram pra acabar com a minha felicidade! Deixa eu convidar, eu vou botar lá no memes, pode ser? Pode ser! É assim, a gente tá no Discord, você podia botar… Ah, não tem cheiro, não tem… Sai, Mars Effect! Aí é pra eu transmitir o… Aí é eu fofocar, né? Aí deixa quieto, a gente tá em live. Fofofoca! Eita! Fofoca! Eu entro nesse vídeo pelo PC ou pelo celular? Que eu tô com o que a gente vai fazer? Aí eu vou jogar Gartiphone, entra pelo… Esse PC mesmo. É, eu ia falar, entra pelo que você quiser desenhar. Tá, eu vou colocar… Eu vou transmitir minha tela, é isso? É, uai! Cuidado! Cadê? Vocês tão vendo o que aí? Deixa eu ver como que tá o tomado aí. Tudo preto, por enquanto. E agora? Assista a transmissão! Só seu mouse. Tá, pera. Fechar a transmissão. Com o desnude. Ô, Bob, presta atenção, hein? Qual é o meu tablet? Não, tem uma aba que é só o Gartiphone aqui. Eu… Aí, foi. Tá aparecendo? Top. Eu… Se eu colocar assim, fica, né? Sim. É… Pera aí. Browser PC, eu preciso botar… Como é que eu deixo full screen? Como é que eu deixo full screen? Pela cheia. Ah, tudo bem. Mas eu queria deixar… Se vocês quiserem ligar as câmeras de vocês, vocês vão aparecer. Não, só tô falando. Não, menos você, Yoshi. Não… Não, Yoshi, é porque a minha câmera tá em cima da sua. Então, você realmente não vai aparecer. Desculpa. Não… Como assim? Ah, é. Verdade. É… É… Mandou no memes. Eu não tô… Eu sei, eu tô tentando achar aqui as propriedades do áudio PC, não tô achando. Cheio. Tão me ouvindo agora? Tão. Tão. Agora já tão. Parum. Ué, o que que aconteceu com a transmissão? O… O… O Bob minimizando, provavelmente. Eu tava no tab pra tentar ligar meu webcam, mas não tá indo não. Vai ficar sem o webcam aí. Nossa, que absurdo. É… Ô, ô, Rafa, você pode colocar pra ficar na tela inteira o gato de fone. Como? Não sei. Tem uma setinha do lado, assim, que esconde… Ah, o contrário mesmo. Ah, ok. Então tá bom. É só porque eu não sabia mesmo, Yoshi. Tô pronto. Hum. Ninguém fica com webcam nessa merda, né? É. Tá faltando alguém. Tem esses momentos que eu escolher, ó. Tá faltando o Rafa. Foi eu. Eu preciso fazer o quê? É geralmente o jogo no normal mesmo. Normal. Então, o normal é aquele que a gente jogou. O detalhista é que tem mais tempo pra desenhar. Hum. O rápido é que tem menos tempo pra desenhar. O cópia barata, eu acho que todo mundo é que vai aparecer um desenho e você tem que copiar o desenho e vai indo. O sanduíche é que a gente vai montar uma história, se eu não me engano. E o multidão é o que usa a live, alguma coisa relacionada à live. Ô, assim, vamos testar, vamos fazer o normal, depois a gente faz um mistério, um sanduíche, um multidão, né? Bora. Um cópia barata, bota um normal primeiro. Deixa eu pôr uma busca aqui. Ah, peraí, eu não posso ver o que o Bob tá fazendo, né? Eita, é, né? Eu, eu... Eu desligo minha TV. Porque o Rafa quer jogar no tablet dele. Pronto. Mas ele não consegue ir. É... Deixa eu ver. Ai, gente, avisa, avisa. Avisa aí, avisa aí. É... Em cima, conversa. Ai, meu Deus, tem tempo, né? Já mandei, já. Rafa, você pensou no Gatic Fone já com o tablet em mente? Sim. Acho que não. Ah, sim, então. Que isso? Ô, meu Deus. Tá bom. Como é que eu faço aqui? É loucura que o chat, eles tão vendo a minha tela. Eles tão vendo eu desenhando. É! Chat, vocês tão vendo o... O... Vai falar o sushi. O sushi. A mesa digitalizadora não funciona. Vou ter que desenhar no mouse. Eu não sei o que eu faço, cara. Aí tá, tipo... Assim. Tô fazendo um desenho. Ele é muito bonito. Tá lindo, hein? Porra, que desenhou foda, hein? Tá falando do Bob ou eu? Eu. Não tô falando do Bob, porra. Vou, vou, vou... Clarice. Clarice, eu sou uma pessoa confusa, Clarice. Tô gostando, né, chat? Qualidade do desenho do pai aqui. Você respeite minha confusão. Desculpa. É que você, né, eu fiquei pensando, porra, não vou... Como é que fala? É... Ah, isso aí, né? Agora também fiquei confuso. Eu gosto que eu e Clarice nós somos muito parecidos. Sim. O pior é que sim. O pior é que... Puringé. Deus deu essa maldição. Pra Clarice. Não, não quero isso. Você é tão massa, Rafa. Ah, eu como mesmo demais massa. Devia parar um pouco. Não. Entendeu? Porque eu sou gordo. Não, entendi, mas... Fiz o que deu aqui. Ah, eu fiz o que deu também e foda-se. Difícil desenhar. Essa aqui é um negócio fácil, mas acho que é difícil de desenhar. Oh, e... Bom, tarde. Oh, bode mesmo. Olá, bode. Rafa, vai ter live com o Abis e com você hoje? Vai, Filipe Ovis, que todo mundo que tá aqui hoje de noite no... No tweet do Abis, coitado. Com dois os no final, que é o meu namorado. Eita, alô. A gente vai jogar... A gente vai jogar coisa. A gente vai jogar Beat Saber em live. Vai ser bem legal. E vai ser sexy também. Oh, eu podia deixar uma musiquinha em ambiente, né? Enquanto a gente joga esses jogos de desenho. Podia. Coloca o Lofi Games. Lofi Games? É, se você escrever tipo Game Lofi, aparece uma playlist de Lofi de jogo. Ô, Margo. A gente... Nossa Senhora. Que isso? A gente... A gente... A verdade é que as pessoas estão vendo seu computador, Rafa. Eu sei. Desculpa. É porque eu vou botar a música. Eu não faço ideia do que você... Tem que digitar, hein, Rafa? Tem da Nintendo. Tem... Tem do Nintendo, inclusive, Rafa. Tipo, Lofi e Nintendo. É... Tô falando música de jogo, que é pra não ter perigo de strike, gente. Ah, então música de jogo, não tem perigo de strike. Lofi Games. Pô, quem mandou essa? Caraca, só de pessoa que acha que eu sei desenhar. Ó, deixa a baixinha aí, vamos lá. Oi. Tanto pra não ver o meu desenho, Rafa. Ai, desculpa, eu vi rapidinho. Achei. Vocês estão felizes aí com o meu desempenho, chat? Porque eu tô. Muito, muito difícil desenhar no mouse, gente. Óbvio que o Rafa roubou. Eita. Eita. Reconectando. Eita. Reconectando, você perdeu a conexão com o seu... O Bob morreu, será, Bob? Você tá aí? Não, tô aqui, oi. Eu tô aqui, de boa. O meu tá de boa também, só sumiu porque o André entrou aqui, eu fui falar com ele. O meu tá reconectando também. Ih, deu até conectando o chat aqui. Será que a internet deu uma quedinha, Yoshi? Faz. Yoshi? Impossível. Ih, Yoshi. Ih, Yoshi pereceu. Pereceu no limbo. A live tá ok. A live tá ok?